E aí, bora começar outro? Claro, né? É vídeo que só pega. E aí a galera pergunta, mas pô, pergunta não, comenta, comenta, foi mal. A galera comenta, mas, pô, eu tenho maior vontade de ter um canal, mano, mas dá muito trabalho, toma muito tempo, velho, eu não tenho tempo pra isso não, velho, eu dei um rolé hoje à tarde, um rolé hoje à tarde, tô fazendo um corre. E aí, eu tô aproveitando, eu tô, eita, bicho escroto, mano, que escroto, eu tô aproveitando, tô gravando cinquenta vídeos, vixi, mas cinquenta demais também, vai, sinalzinho, abre, pô. Bora, caceta. Eu não gosto que eu não fico usando o carro, né? Não tô aglomerado de carro, não, sabe, nem moto perto de mim, dá logo uma agonia, porque os caras têm umas loucuras. Aí dá errado. Ixi, meu pai do céu amado, hora do rush, olha a merda. Ai, Jesus, vamos pra cá. Vamos pra cá, vamos por aqui, vamos por aqui que dá certo. Será que dá pra nós entrar aqui, hein? Deu. Ixi, Maria. O carro do cara ali tava, tava frio não, viu? Quintura da pega, velho. Já as pernas já chegam, queimou aqui, humi. Xiii. Eita lasanha. Bora, senhorzinho. É, até que não tava... Aqui fica sinistro de seis horas da tarde, aí o bicho fica... Aí o negócio fica doido aqui, né? Nesse horário aqui é mais suave. Lá vem seu Zé puxando o trem, hein? Bora, pai. Ó, é isso que eu acho ruim, pô. Os carinha de titã... Os carinha de titã, velho. Bota essa porra dessa moto na direita, não fica no meio não, mano. Porque no meio é os caras que andam meio ligeirinho, sabe? Ó o outro indeciso, ó o outro jip, ó o outro jip, ó. Tá de moto, tá de moto. Vai ficar difícil, né? É, berro nas orelhas, não tô nem aí, ó. O cara no carro fica aqui, ó. Não dá. É pra cá. Quem tá de motoquinha, fica aqui no meio. É rápido, vai embora, não abusa ninguém. Você tem que entender. Ó, motoristas, entendam uma coisa. Você fica do seu lado. Lado direito ou lado esquerdo. Pronto, ponto final. O lado do meio é o lado dos motoquinhas que andam rápido. E acabou. Pronto. Os motoquinhas que andam devagar, fica também na porra do lado direito ou do lado esquerdo, caralho. Fica no meio, não. O que atrapalha o corre todinho. Atrapalha tudo. É foda. Pode não, vai. O negócio desse, pelo amor de Deus. O Erobeira. Vai nessa de ficar... Vai nessa de fazer bosta, não, né? E vamos ficar com a F mesmo, ó. Ô, troço econômico da porra, não. E olha que eu ainda tenho que limpar esses carburadores. Eu peguei essa moto, eu não limpei ainda esses carburadores. Eu só tirei eles. Fiz uma pré-equalização no zóio. Dá, não. Ó, o motoquinha vinha rápido, vinha no meio, ó. Tá vendo? Vem rápido, vem no meio. Vai, maluquete. Vai logo, caramba. Quer ver? Puxa, apagado novo. Pronto. Aí já enfesou, já enfesou, ó. Jeep Cherokee. Esse carro era foda, viu? Nas antigas. É doido aqui. Tem um bicho desse. Tem uma Cherokee. Ixi, tem um motosão do carai. Aí hoje em dia, o coitado Cherokee. Quem tem, o povo critica. É igual ao da 3. Carrão do carai, mas quem tem, o povo critica. Que é uma bomba, que é uma bomba. Bomba é meus ovos. Respeita, pô. Ó, senhorinha, senhorinha. Passa rápido. Sai, sabe aquela coisa que eu falei pra vocês? Carburação. Tá boa? Não mexe. Não mexe. Deixa do jeito que tá, porra. Entendeu? A moto tá boa? Tá, não mexe. Ah, mas deu uma engasgada. Calma. Deu uma engasgada. Se começar a dar várias engasgadas, aí sim, mexe na porra do carburador. O que tá bom, não mexe. Tá? Dá manutenção, óbvio. Claro, tem que dar manutenção. Mas eu ficar cutucando, isso é por isso. Vai dar merda. Eu sempre fazia isso com a F99, porque eu queria o mais perfeito possível, né? Eu queria o mais perfeito possível. Eu queria a 99 afinada, aquela coisa toda, pá. Mas, mano, pra aquela 99 ficar afinada na época, eu tinha que trocar os reparos do carburador. Tinha que trocar tudo ali, as agulhas, tudo, tudo, tudo. Aí não tinha como, mãe. Aí eu ficava querendo a doce ilusão, né? Ficar querendo deixar um negócio massa. Ah, sai fora. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado, se você tenha gostado do vídeo. Esse foi mais um de muitos e fui.